Vida, vida, numa vida, só ouço os outros a dizer, saca lá Mete numa odiça, saca lá Mas num mundo não aumente o que usa mais a garganta No fundo é o que sai calar Que o que mais fala é o mais calado É que aqui a fé move montanhas A gente diz pra elas, baby, vai mais pra lá Vai só um centímetro mais pra lá O canto se achava-se eu, hoje acho mais palado Pigo na boca de Deus, hoje são mais palavras É que eu acho que este corpo, este lar escarlato Pois tanto parte do escritor, com uma esterográfica Eu sou a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra Se toca mas sente-se como uma senta-se e quando eu posso se grado Eu sei que este corpo foi emprestado para qualquer dia almoçada Mas este texto é o meu corpo pra sempre, mesmo que o disco não se cata Então saca lá, saca lá, saca lá Faz um beca para ti, descarrega isso, saca lá A gente tem um cofre dentro de nós Ele é metafísico, não é fio longe Por isso ninguém pode levá-lo pra longe Mas se o que o fizerem roubar Só diz, saca lá, saca lá, saca lá Aqui nem 40 ladrões, diz o Alibaba Saca lá, saca lá, saca lá, saca lá Não doa ninguém no cor e só agora é que te falas Quando a versão que eu sou a canção, com o som do som do Guido Mas começou quando sou aquilo que soube, eu que soube, tá soco o sino Minha boca é doida, sinusoida, vem com o sino do sino E hoje a sombra não é a sombra que ele tem do que descido Quando eu toquei de alfaiado, ele fez um bom tiro Mas disse que a passadeira não era pra unir É que as câmaras daqui não lhe tiram pique Mas os que voarem com isto vestido não quer ter um pique É que eu tô com o pulmão, nós estamos como um kit Eu trago o rap, nós doentes, o dedo tá comigo Eu tenho um jogo na mão, falo o suor no brigo Parece que um grilo dele, só faz grito, grito, grito Foi a noite, eu vi que o perito brilha Escriam que eu já posso beber do trigo Serão desperdício de talento pra imar Eu acho que eles não perceberam que são brincas na areia Eu acho que eles confundiram-me a ser com a calveira Tipo Andarei O ar que não sou nem que a brincar com lindos A diferença é que eles brincam no parque O brinco é meu fixo, não trago a luz tipo pizza Todos viram como o felixão Ainda abri uma fila só pra quem vem causar Hoje em dia essa fila tem muita pouca gente lá É ironico não atingirem que quando me atingem são meus patas Bro, série D Não se estranha que nesse jogo tu estás sempre a ganhar E que o prémio são sempre o maior os matirão E quem te aplode também ganha sempre o campeonato Enquanto tu ganhas esse jogo perdes outro que eu tô aí pra ganhar Bro, te caga nisso, vem comigo jogar um mais alto Isto é mesmo fodido, muito pouco uso ganhar Objetivo desde o jogo e do mundo amar Ganha tudo o que vira inimigo, uma forma de amar Depois uma forma de amar-se O que é fodido neste caminho é um gajo ficar cursi O que é fazer batata é como um gajo que pede um bar-se Este jogo troca-te as voltas e dicas como um morse Mano neste jogo é cada um por-se Mas quando ganhas este jogo ganha o amor-se O amor-se O amor que eu vi está mais longe, um morse O amor-se Obrigado.